O frescor de um novo dia a cada amanhecer. O aroma do café passado. O pão nosso de todos os dias. Mas para a sua manhã ficar completa, não pode faltar o Paraná no ar. Oi, 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 gente! Um ótimo e abençoado dia pra nós. Guilherme Rivaroli apresenta o seu boletim diário das notícias para começar o dia informado. A gente se liga e se encontra às seis e meia. E vamos juntos até às oito e meia da manhã. E vamos juntos.